...pelado por um carro também no centro de Londrina, foi na esquina da Espírito Santo com a Higienópolis, tá? De acordo com testemunhas, o sinal fechou e ele correu para atravessar na faixa de pedestres quando acabou sendo atingido. Rafael Machado esteve no local e conta tudo a partir de agora. 1h09 aqui no Balanço. O atropelamento aconteceu aqui na esquina da Avenida Higienópolis com a rua Espírito Santo. Cruzamento bastante movimentado. A vítima, um idoso de 66 anos. A gente vai conversar com o soldado Roberto do Corpo de Bombeiros. Roberto, vítima muito grave? Não, aparentemente não. Vítima leve, apenas com uma aloxação de ombro e uma contusão de cotovelo. Mas consciente, orientada, atendida no local, já com destino para ser transportada. Ele chegou a relatar o que teria acontecido? O motorista também parou para prestar ajuda? O motorista estava aqui, prestou todo o atendimento, todo o socorro, mas ele não relatou o que aconteceu. Se o sinal estava aberto ou fechado, o que aconteceu? Preocupa por conta da idade? Ele fez uma cirurgia recente também, né? Sim, ele relatou que fez uma cirurgia justamente nesse ombro que foi lesionado. Tendo em vista, a gente teve todo o cuidado para imobilizar ali no local. E vai ser direcionado agora o UPA-SOL para avaliação médica. Tá aí, gente. Aliás, nesse ponto aqui, a gente já teve um montão de acidentes. Se a gente considerar as últimas horas, eu estava falando agora há pouco com o Danilão da nossa produção, estou bem preocupado com a situação também daquele motociclista que ontem acabou sendo colhido por um caminhão ali no encontro da Uruguai com a JK. A gente mostrou bem no comecinho do balanço esse atropelamento ontem, esse acidente. E aí a gente tem aí, gente, vários outros registrados ao longo do dia. Sempre histórias na região central, sempre com uma gravidade tremenda, porque sempre tem alguém que desrespeita a preferencial, sempre tem alguém que desrespeita a sinalização e provoca esse tipo de coisa, tá? Cuidado no trânsito, pelo amor de Deus. Uma e dez.